Vai começar o programa mais queridinho da televisão. São histórias de vida e muitas experiências que vão te inspirar. No ar, o Educação! Minha convidada é a professora da Universidade de Corunha, doutora em Ciências da Saúde e terapeuta ocupacional Thaís Pousada. Muito bem-vinda, doutora Thaís. Muito obrigada. Prazer conversar contigo, muita coisa para conversar aí sobre as experiências na Espanha, sobre as suas experiências de vida. E eu queria começar fazendo uma pergunta. Você diz que esforço e trabalho são recompensados. Como é que você vive essa crença que nem todo mundo adere? Muitas pessoas acreditam que esforço e trabalho nem sempre são. Pois, na minha perspectiva, tanto profissional como pessoal, Pois, acho que quanto mais ponemos da nossa parte, quanto mais nos comprometemos e mais motivadas estamos com o nosso trabalho, Também, as recompensas ou resultados positivos são melhores. Deses resultados positivos vamos aprendendo, mas também dos negativos. É dizer que não é todos sempre éxitos, se não há também alguns fracassos dos que devemos de aprender. Então, essa aprendizagem pessoal é a que nos leva no devagar da nossa vida e profissão. Desculpem pelo meu português, mas eu falo castelo, espanhol, então por isso, bueno, trato de assustar-me o possível. Sim, sim, mas dá para compreender perfeitamente, perfeitamente. Você é terapeuta, eu imaginei que essa sua primeira resposta tivesse algo muito a ver com o pessoal. E quando você fala de fracassos também, de erros, com eles a gente também aprende. Então, é muito importante, foi muito importante essa sua fala. Porque às vezes a gente acha que a recompensa vem só de fora. A gente fica esperando que as outras pessoas venham dizer alguma coisa ou fazer algum elogio. E, na verdade, eu acho que a maior recompensa foi o que você falou, né? O que a gente aprende com os nossos erros e com os nossos acertos. Muito legal. Agora, você é terapeuta ocupacional e enfermeira. Como é que surgiram esses interesses por essas áreas? Pois, a minha primeira titulação é a terapia ocupacional. Então, eu, quando elexin essa carreira profissional, elexin com consciência. Porque muita gente, em Espanha, acaba por fazer terapia ocupacional, mas não sabe o que é a terapia ocupacional, porque queria fazer ou estudar fisioterapia e não deu a nota para entrar nos estudos, né? Mas eu elixi terapia ocupacional por um arrasado. Por tentar de ajudar as pessoas. As pessoas que não têm os recursos para poder desenvolverse na sua vida diária com autonomia. Então, por isso, decidim estudiar terapia ocupacional. E, dez anos mais tarde, comecei os estudios de enfermeria, de enfermagem, para complementar esa parte de ciencias da saúde, que quedou mais desconhecida. E também por um interesse pessoal, porque eu também queria estudar, no seu momento, enfermeria. Então, não dava decidido. Empecei por terapia ocupacional e logo enfermeria. E as duas titulações complementam-se muito bem. Então, pois, o que aporta terapia ocupacional e enfermeria é muito, mas também o estudiar enfermagem, pois, complementei bem os conhecimentos sobre saúde e sobre a pessoa. Isso, a enfermagem, a terapia ocupacional. O pessoal de casa, quando ela fala, ele ri, ela quer dizer que ela escolheu. Escolheu. Se vocês não conseguiram entender, foi a única palavra, professora. Só para o pessoal aí de casa acompanhar direitinho, porque está dando para acompanhar muito bem. E aí, nesse sentido, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a terapia ocupacional. E, pois, para a xente que não conheça, a terapia ocupacional é unha profisao das ciencias, está entre as ciencias da saúde e o social, as ciencias sociais. Então, a terapia ocupacional trabalha com as pessoas para ajudá-las no seu processo de vida. E para ajudá-las a encontrar diferentes recursos que elas mesmas poidan utilizar no futuro para ser independentes na sua vida cotidiana. A xeo das pessoas, por exemplo, que ten unha deficiencia de tipo físico, de tipo cognitivo ou de tipo psíquico, a encontrar as suas próprias recursos, mas também a utilizar recursos do seu contorno para que eles poidan realizar essas ocupações elegidas. Então, pois, podemos trabalhar desde técnicas mais de destrezas físicas, de preparação, por exemplo, para a marcha independente, para colher... Para andar de forma de independente. Exatamente. Ou mesmo podemos trabalhar com as pessoas com deficiência cognitiva, pois, para que as coisas que resultem mais fáceis de compreender e, assim, poder fazer as suas atividades cotias. Então, pois, é isso. A terapia ocupacional é uma facilitadora das atividades cotias e das ocupações elegidas pelas pessoas. Mas, professora, a terapia ocupacional, ela também se aplica às pessoas sem deficiência? Também. Também. Sim. Também. Nós, na terapia ocupacional, identificamos aquelas pessoas que, por algum tipo de evento ou de situação pessoal, não podam fazer ou não podam realizar as suas ocupações de forma independente ou, entre comillas, normalizada. Entre aspas. Sim. Por exemplo, agora, com a guerra da Ucrânia, pois, há muitas pessoas que tiveram que sair do país e migrar a uma nova situação. Certo. Com tudo o que supõe isso no cambio das rutinas, dos hábitos, das atividades, dos recursos. Nas mudanças. Exatamente. Então, essas mudanças levam a posíveis dificuldades no seu dia a dia, nas suas ocupações. Então, o terapeuta ocupacional, aqui não há nenhuma deficiência, mas há uma situação excepcional. Então, a terapia ocupacional pode ajudar a esta povoação a recuperar a normalização da sua vida, das suas ocupações, que podam encontrar, atopar, novas formas de fazer e de participar na comunidade. Certo. Agora, por exemplo, que não seja numa situação de guerra, nem numa situação de pessoas com deficiência. Eu queria que você desse um outro exemplo, só para o público ter uma margem maior de consciência, né, do que é, do que significa a terapia ocupacional. Porque muito se fala, mas eu acho que pouco as pessoas sabem a respeito. Pois, por exemplo, falando da comunidade, pois há diferentes grupos étnicos, por exemplo, pelo menos na Espanha, não? Que vivem em umas condições, pois, diferentes, complexas, com poucos recursos, não? Estou falando, pois, da etnia gitana, por exemplo. Ciganos. Sim, exatamente. E, bueno, pois, a terapia ocupacional pode trabalhar também com essa povoação, pois, para identificar as dificuldades que tem no seu dia a dia e ajudar a tratar de proporcionar os recursos precisos, também trabalhando com o contorno. E mesmo no eido da educação, ainda que o meu trabalho anterior à universidade estivo relacionado com as crianças com deficiência física, pois, mesmo na educação, pode ser fazer também um trabalho de sensibilização, de inclusão e de inclusão a toda a comunidade educativa para potenciar a inclusão em todos os sentidos das crianças com necessidades educativas especiais. Sim, porque antes de entrar nessa questão das pessoas com deficiência, que é como chamamos aqui no Brasil, eu queria exatamente essa explicação. Por exemplo, numa escola em que você não tem crianças com deficiência, a terapia ocupacional também é bem-vinda, ou eu estou errada, no sentido de integração, de campanhas contra o bullying, enfim, de diversas, de integração de uma turma que não está bem integrada. Eu estou errada, professora? Não, não está errada. Também, pois, podemos trabalhar em programas de educação para a saúde e hábitos de vida saudáveis para todas as crianças e o professorado da escola, por suposto, e tratar de gerar contornos escolares sas, sãos. Sim, sim, ambientes saudáveis na escola. Sim, com certeza. Agora aí vai a minha pergunta. Antes da gente se aprofundar na terapia ocupacional para pessoas com deficiência, qual o motivo da sua escolha para esse nicho, vamos dizer assim? Pois, o meu motivo é, pois... Que te levou? Acho que não tenho um motivo concreto, porque gosto muito do trabalho, sobre todo, com pessoas com deficiência em todos os sentidos, porque não é que às vezes se há vulneráveis, mas essa situação de desventaja que todavía há na nossa sociedade, mesmo em España também, pois faz-me que eu desperte e trabalhe de cara a essa gente para apoiá-las ou ajudá-las na medida do possível. Sim, sim. Porque eu gostaria de saber se teve algo a ver com a sua infância, com a forma como você foi criada, com algumas coisas que você presenciou da sua história, pessoal. Eu acho que não tem muita relação com... Então, talvez, sim, que vivi na escola, quando estava a estudar, pois, sexto, nos 12 anos, pois, tive uma companheira que teve leucemia. então, pois, ficou muito tempo sem vir à escola, todos preocupados por ela e tal. Quizás foi essa a única experiência, sim, mais em concreto que tenho quando era pequena, mas acho que não tenho tampouco uma vinculação, um motivo específico na minha vivência pessoal. Certo, aconteceu mesmo dentro lá das suas escolhas profissionais, acabou acontecendo. E aí, depois de atuar, você decidiu lecionar também para profissionais a terapia ocupacional. Como é que foi essa história? Como é que isso ocorreu? Pois, eu não tinha decidido nada acerca da formação de cara a futuros terapeutas ocupacionais. Sí que tinha claro que queria, pois, tamén fazer algo de investigação, de estar envolvida nos proxectos de investigação que tamén, pois, esses proxectos conduxeram a soluções novas, inovadoras para pessoas com deficiência. En España temos uma coisa positiva e negativa, é que o mundo da investigação não pode ser fora da universidade. Normalmente, a investigação faz nas universidades e para trabalhar na investigação tamén há que combinalo com a docência, com a formação. Então, no seu momento, eu estava a trabalhar nunha asociação de pessoas com doenças neuromusculares e abriu-se unha vaga para participar como professora asociada, é dicir, para que os estudantes puidesen estar comigo fazendo as práticas da carreira de terapia ocupacional. Então, apliquei a esa vaga como professora asociada e a ganhei. Desde então, pois, foi mudando a minha situação desde a professora asociada recebendo as estudantes em práticas até agora que sou professora titular a tempo completo na Universidade da Coruña. Professor, eu gostaria que você falasse de algumas dessas pesquisas que você acha interessante a gente saber porque, enfim, são pesquisas muito importantes. A gente sabe que cada vez mais, claro que esse pensamento vem mudando mas a passos muito miúdos perto do que a gente espera, do que esperamos como pesquisadores, como cidadãos, mas, enfim, eu gostaria de conhecer um pouco mais esse processo, mais as suas pesquisas porque a inclusão ainda caminha a passos miúdos como eu acabei de falar. Efectivamente, inclusão é algo que não depende de um mesmo, que depende de pequenas ações que podamos fazer todos no mesmo sentido. Nesse percurso, pois, é difícil muitas vezes porque acho que as minhas, como todas as pessoas, as minhas expectativas são muito altas com respeito de deses éxitos ou deses contribuções ou achados que podemos fazer na investigação, mas também é importante ter ter umas metas coerentes com a realidade. Sim, sim. Sentar umas expectativas mais ou menos alcançáveis porque senão a frustração também é importante. Nesse devagar dos anos também tive muita frustração porque, claro, as pesquisas que eu pude fazer no entorno da investigação são muito pequeninas, sobre todo nas áreas dos produtos e das tecnologías de apoio. Então, claro, os proxectos que levamos a cabo no grupo de investigação são pequeninos, mas as expectativas os resultados tentan de ser mais grandes. Então, pois, bueno, são pesquisas que podemos fazer entre todas, mas ficam todavía insuficientes para essa parte da inclusão. O mais difícil acho que é chegar às altas esferas, como altas esferas falo dos governos e das políticas, não, porque públicas, efetivamente, se não se des, por muito que nos fagamos na investigação ou na formação, se não acompanhamos com os cambios, as trocas, as mudanças na legislação, nas políticas, nas ajudas que há para as pessoas, pouco se vai fazer. mudanças certeza. Houve alguma pesquisa já que resultou em alguma lei aí na Espanha, em alguma mudança de política pública que tenha sido feita no laboratório e que tenha dado essa alegria para os pesquisadores, no caso, para você? Ou se encerra mesmo, tem se encerrado até agora, apesar de toda a luta, de todo esforço, de todo empenho, tem se encerrado na academia? Bom, por uma parte, sim, há parte de transferência ao setor, sobre todo, eu falo do setor educativo e das pessoas com deficiência, sim, há certa transferência, sim, há projetos, por exemplo, de comunicação alternativa, de acesso ao ordenador, de software, mais asequível para as pessoas com deficiência, sim, que houve avances nesse sentido, de que há coisas que se desenvolveron no laboratorio e agora são utilizadas pola sociedade, não? Mas, ainda falta conhecimento para implementar todos estes recursos. Recursos, que há porque há vários grupos en España que están trabalhando em prol dos recursos para as pessoas com deficiência e melhorar as suas condições, mas, ainda são desconhecidas ou ainda não estão totalmente implementadas tanto no setor público como no privado. Então, falha o trabalho nessa área. sim, sim. Agora, a gente pode dizer... Por favor, pode falar. Sim, é mesmo isso, que acho que os principais esforços devem ser realizados na difusão e na implementação real dos projetos. E no caso assim, por exemplo, no caso da Espanha, o que que a professora acha que ocorre para que isso não vá com a velocidade que se espera? Na verdade, nem que se espera, porque a gente espera muito, mas não vá numa velocidade maior, vamos dizer assim. Eu acho que em todos os países, porque agora estou em Portugal e em Portugal também percibo o mesmo e a falta de coordenação. Porque em Espanha temos, por um lado, está a sanidade, a saúde, o departamento de saúde. Por outro lado, temos o departamento de educação. E por outro lado, temos o departamento de serviços sociais. Então, todos esses três departamentos funcionam de forma independente. Não há fluxos que conectem os três departamentos conforme a buscar soluções, caminhos comuns e caminhos direitos para as pessoas. Parece que trabalham como separado. E o que falha, acho que é a coordenação entre esses três departamentos, que são fundamentais para a sociedade e a comunidade. Certo. Perfeito, perfeito. A assistência social, a saúde e a parte pedagógica da escola, porque a escola não é clínica. E se aplica muito, por exemplo, no Brasil, a questão de se preocupar qual é a deficiência do aluno e aí ele é rotulado por essa deficiência muitas vezes. Não estou falando que são em todas as escolas, pelo amor de Deus que isso ocorre em todas as escolas, não quero dizer isso aqui, mas em muitas escolas o aluno é rotulado ou ele é visto por meio da deficiência dele, ou seja, ele é aquela deficiência e nada mais. E aquela deficiência já tem toda uma prescrição clínica do que ela é, então ele não vai render além daquilo, ele não vai passar além daquilo. Minha própria pesquisa, que não foi uma pesquisa baseada em escolas, mas é uma pesquisa que traz muito essa frase, ele não pode ser médico, se ele tem autismo ele nunca vai poder ser um médico, ele nunca vai poder ser um matemático, na verdade nunca vai poder ser um matemático e eu entrevistei aqui no Educação uma pessoa com autismo que tinha cursado medicina e exercia medicina. Então assim, é muito complicado realmente a gente transformar a sociedade porque toda transformação demora muito tempo, não é professora? Exatamente, sim. É a que trocar muitas cabezas também, a forma, mais que cabezas, a forma de pensar. Sim, sim. Aí em Portugal, o que você está fazendo aí agora, nesse momento? Você foi para aí para fazer mais pesquisas, está envolvida em algum projeto? Sim, eu estou nun estágio de investigação no CRIF, que é o Centro de Recursos para Inclusão Digital do Instituto Politécnico de Leiria. Sim. aqui, pois, estamos a trabalhar sobre todo nos recursos para comunicação, partilhando conhecimentos de Coruña e de Leiria, tratando, pois, de chegar a projetos comuns e conjuntos no oído das tecnologias para comunicação. Maravilha, e isso é muito importante, falar, já falei com a professora Célia, que é aí, de Leiria, e ela falando da importância da educação e da comunicação, como você chega àquela pessoa, como você se comunica com aquela pessoa, realmente é, para mim e para ela, é um assunto, assim, apaixonante, muito importante. Essa troca, aí, em termos, vamos dizer, da Europa ou da Península Ibérica, vamos dizer, ela ocorre numa frequência, numa frequência boa, professora? Como a professora caracterizaria? Pois, também depende um bocadinho da financiação que teñamos para fazer este tipo de colaborações, porque, bueno, eu estou com a bolsa da Universidade da Coruña para estar aqui durante um ano, então, pois, posso, posso, mas, também, no Espacio Europeu, nós temos um programa que o Erasmus que non serve solamente para a mobilidade dos estudantes, senón que tamén serve para desenvolver a mobilidade dos profesores, e da mobilidade dos proxectos en comum, sobre todo, proxectos dirigidos ao avance da sociedade, também dirigidos pela Hacienda 2030. Maravilha, maravilhoso. Você colabora com diferentes associações de pessoas com deficiência. Que lições você já aprendeu nessa colaboração, nesse trabalho todo? Pois, eu, atualmente, sim, colaboro com, sobretudo, com associações de pessoas com doenças raras, doenças neuromusculares, mas, também, com algumas associações locales da cidade da Coruña, de daño cerebral. Por o facto, de estar em contato com essas pessoas e com as suas necessidades, porque eu, agora mesmo, trabalho o tempo completo na universidade, então, não vivo a realidade da paciente que precisa da terapia ocupacional. Então, eu preciso de colaborar com estas associações, com os profissionais e com as pessoas que estão nessas entidades, porque é a única maneira de conhecer as suas necessidades e de poder transmitir essas necessidades aos estudantes aos que estão aulas e poder colaborar, pois é o mínimo que posso fazer. Sim, sim. E nesse, que é muito interessante, porque aí é uma forma de não ficar presa à academia, é uma forma de ter contato com essas pessoas e de ouvi-las e de vê-las, enfim, de acompanhá-las, algum caso, alguma história, porque esse programa a gente gosta muito de ouvir histórias, sabe, professora? Porque a gente acredita que por meio das histórias as pessoas se identifiquem e é muito importante essa identificação, acho que a sociedade precisa se identificar até para poder entender melhor o seu papel nisso tudo e a ideia de que somos todos, que o mundo é para todos nós e que a gente precisa da equidade, vamos dizer assim. A professora poderia contar alguma história relativa a esse contato seu com essas associações, não precisa citar nomes nem nada disso, mas contar algumas histórias assim, que de repente deram alguma ideia, te deram alguma ideia ou te inspiraram ou te mostraram um lado que... Enfim, histórias interessantes para você? Pois, quizás poda falar de um caso pois que sigo sigo proximamente porque incluso o vecinho meu que é uma criança com a distrofia muscular de Duchenne e que é unha enfermidade neuromuscular que fai que os nenos porque afecta solamente a varón a homens pois vayan perdendo a forza muscular ao longo do paso dos anos ao longo do tempo, non? E teñen unha esperanza de vida menor porque, bueno, pois a musculatura cardíaca respiratoria acaba por fallar, non? Entón, este neno pois comenzou eu conhecim ainda camiñaba e, bueno, pois sabendo sabendo como iba a evolucionar a sua circunstancia, a sua doenza, pois os pais contactarome para pois fazer as adaptações no fogar, na vivenda, tamén estive na sua escola e logo fui foi fui disculpa foi foi acompañando no seu devagar pola pola ensinanza, non? E vendo as diferentes dificuldades mas tamén logros que ia tendo recentemente pois no curso pasado no semestre pasado ele terminou a sua escolaridade obrigatoria que temos aquí en España entón pois tiña de decidirse pois facer o que chamamos bachillerato ou ter unha forma sal profesional e todos todos os professores e mesmo a orientadora do centro pois diziam que tiña que ir para formação profesional mas o 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 problemas porque o centro não lhe oferece um cuidador, um cuidador que esteja com ele e que, por exemplo, não é para que faga as tarefas educativas. O que a professora está explicando, gente, é que ela está acompanhando um menino, um rapaz, que tem problema muscular, os músculos vão atrofiando ao passar do tempo e a tendência que realmente é uma doença que vai fazer, por exemplo, o pulmão dele ficar muito restrito a ponto dele morrer. E ela vem acompanhando ele há algum tempo e chegou no momento em que ele tinha que escolher, ele concluiu os estudos básicos e que ele tinha que escolher entre fazer aqui, vamos supor, o ensino médio ou o ensino profissionalizante. E aí todos queriam que ele fizesse o ensino médio e ele optou, todos queriam que ele fizesse o ensino profissionalizante e ele optou por fazer o ensino médio porque ele quer fazer o bacharelado. Foi aí que a professora parou, para quem não entendeu, porque ela falou um longo tempo, então para quem não entendeu uma ou outra palavra, está aí a explicação, professora pode continuar porque fala belíssimamente português, viu? É só para o pessoal que às vezes pode não ter entendido alguma coisa. Desculpem-la e muito obrigada pela ajuda, pela aclaração. Pois, isso, agora mesmo está a ter muitas dificultades para poder seguir nessa formação de ensino médio porque não tem, não conta com o coidador que precisa, pois, para, por exemplo, levar os livros, para, pois, preparar os materiais para que ele tenha de fazer as tarefas escolares, etc. Mas, também, vai, pois, duas semanas a mãe, escreviu-me e disse-me que estava muito contenta porque, pois, este neno recebeu um prêmio, um prêmio, um reconhecimento polo seu trabalho e a sua dedicação durante toda a escolaridade anterior. Então, é assim como, como, não, dizer, Bom, pois, agora mesmo é o centro que está ponendo dificultades para que este estudante participe activamente na sua vida académica e poida realizar o que ele escolleu, Mas, por outra banda, reconhecem todo o esforço realizado até agora, então, pois, é como uma dobre... Sim, uma balança, uma balança. Agora, professora, o fato dele receber esse reconhecimento da escola anterior não pode pressionar para que essa escola que ele estuda agora ofereça a ele uma cuidadora, pessoas que estejam ali para auxiliá-lo nos estudos? Isso pode ocorrer? Deberia ocorrer, deveria ocorrer. Qual é o prêmio? Porque o prêmio é um sinal de que ele é capaz, se ele tiver acesso... É um reconhecimento a que este neno pode concluir o seu ensino médio. Pode, porque é inteligente, pode facelo, mas não tem os recursos adequados para iso, porque, pois, falta allí... O problema é o dinheiro aqui, cá, porque o dinheiro, porque con o dinheiro há que pagar un cuidador que ele precisa, e não há dinheiro para pagar esse cuidador, é a verdade. E a mãe e outras mães desse mesmo centro, pois, se recorreram aos jornais para denunciar a situação. Exatamente. Isso é importante, não é, professora? É muito importante. Porque eu vejo aí, dependendo de como é a linha editorial, que a gente chama dos jornais aí na Espanha e tal, seria para uma editoria, vamos supor, de um jornal ou de uma revista mesmo especializada, o que a gente chamaria de case. Quer dizer, ele foi até ali, ele está sendo impedido de exercer o seu direito aos estudos, à continuidade dos estudos, porque ele não está tendo acesso às tecnologias, a cuidador, enfim, ao que ele necessita para prosseguir com o seu caso. Exatamente. E aí, isso acaba inspirando a professora nas suas pesquisas. Sim, porque conhecer essa situação abre meus olhos também para dizer, pois, realmente essas são as dificuldades com as que temos que lutar. E, às vezes, também para ter os pés no chão, quero dizer, num dia cualquera eu posso ter, pois, dificultades, pouquinhas dificultades, mas, ou melhor, eu acho que são grandes dificultades, mas ver esse tipo de coisas, esse tipo de injustiças, leva-me a olhar, a reflexionar e a dizer, bueno, pois, não estás tão mal. Eu acho que podes trabalhar com essas pessoas para ajudá-las, para tratar de atopar uma solução. Mas, muitas vezes, como dizem antes, não depende de mim própria, senão de todas as políticas que há. Sim, com certeza. Professora, a gente está chegando no finalzinho do programa, tem um monte de perguntas ainda, mas eu sei que essa pergunta que eu vou fazer agora é também uma pergunta ampla, mas, enfim, vamos explorar o máximo que a gente possa explorar do nosso papo, que está riquíssimo. Quais produtos e tecnologias você, de apoio para a educação, inclusão e educação, que é como a gente chama no nosso laboratório, aqui na Universidade Federal do Rio, rural do Rio de Janeiro, que a professora escolheria para considerar as mais eficientes, assim, que a professora destacaria, como a gente diria em português? Pois, acho que todas as novas tecnologias em geral, sobretudo o software que se está a desenvolver, é o mais assequível, em quanto a termos econômicos de dinheiro, é o mais usável e aplicável. Quero dizer, em termos de custo e beneficio, o software e as tecnologias diretamente que permiten, que facilitan o trabalho com o computador, ou o trabalho com o telemóvel ou com a tablet, son as que mais van a potenciar que a criança participe, porque estamos no mundo tecnológico, porque motiva também, mas também aporta soluções adecuadas, tanto no oído da comunicação, como para fazer diferentes tarefas, mais que qualquer outro produto, tipo adaptação para escrever manualmente ou para ler e tal, acho que hoje em dia as tecnologias, o software tem o máximo potencial de aplicação e de desenvolvimento. Certo, a tecnologia cada vez mais, né, de repente no ramo da robótica, até de repente algumas coisas em termos de cuidados, não sei, são tantas, a gente dá tantos saltos em poucos anos, que de repente se houvesse até uma dedicação aí da indústria, nesse sentido, estou pirando, professora, nesse sentido aí, porque a professora acabou de falar de um caso de cuidadora, claro que não seria como nunca substituiria um ser humano, mas poderia contribuir bastante, o que a professora acha? Pois, acho que o desenvolvimento o há, mas também é preciso desse desenvolvimento, testearlo com as próprias pessoas. Ah, com certeza. Há muita solução que existe, sobretudo no mundo da robótica também, da realidade virtual, etc., de aplicações para telemóveis, mas muitas vezes não corresponde ao desenvolvimento com as necessidades das pessoas. Por isso me remito ao meu... Com o desenvolvimento da capacidade das pessoas, da qualificação das pessoas, que é o que você quis dizer, né? Sim, e com a necessidade própria da pessoa, porque é o melhor, pois desenvolvese unha ferramenta software que, na realidade, non serve para... ou non tem utilidade real para unha pessoa con deficiencia ou para un grupo de pessoas con deficiencia. Por isso, o mundo do desenvolvimento inovação nessas tecnologias de apoio deve ir sempre da mão das entidades, das pessoas com deficiência e das próprias pessoas com deficiência em conjunto, em colaboração. Sim. Sim, aqui no Brasil a gente fala nada sobre nós sem nós. É, também na Espanha, sim. Ah, também na Espanha. Sim. Professora, é um prazer, foi um prazer conversar, doutora, prazer conversar contigo, aprender tantas coisas e tanto que a gente tem que inovar. Agora, para encerrar, porque eu não posso deixar de fazer essa pergunta, o que a gente pode aprender com o que vocês estão fazendo aí? Porque eu vi que a doutora fala muito bem português, né? Só uma outra coisinha que eu fui falando, porque às vezes as pessoas têm uma dificuldade para capturar, mas queria que deixasse uma mensagem aí, o que a gente pode aprender com vocês, o que a gente pode trocar com vocês nesse finalzinho de programa aqui tão interessante da gente. É uma pergunta, acho que difícil. Ah, eu sei. Pois, eu gostaria, pois, dizer que, en realidade, as dificultades as crea o entorno, o entorno donde vivimos, non as temos as pessoas, e que para esas dificultades sempre há diferentes recursos facilitadores que existen também, non son recursos materiais, senón recursos das pessoas que nos rodean, e que non todo se basa no dinheiro tampouco, é dicir, que muitas veces un apoio, unha palavra, un saber escutar, fai mais, incluso, que un produto de apoio. então, pensar nisso, nas capacidades que temos as pessoas, non nas dificultades ni nas limitações, e como cada unha de nós pode contribuir com as demais para que as demais também podam, pois, continuar com o seu proxeto de vida. Muito obrigada. Então, resumindo, na colaboração, não é, professora? Mais em conjunto que qualquer equipamento, qualquer dinheiro, é na colaboração, na troca, no somar. Muito obrigada mais uma vez. Eu vou pedir para a professora me esperar um minutinho, que eu vou me despedir do meu público, e já volto para a gente conversar um pouquinho mais, tá bom? Obrigada, Ael. Muito obrigada. E para você, meu público querido, que está sempre aqui com a gente, boas energias, momentos felizes, até semana que vem, e beijo! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma